Primeira vez parada pela PRF Ah, hoje vai acontecer de tudo, hein, pô Ah, hoje vai acontecer de tudo Claro que vai ficar no remédio Eu vou jogar lá na ponte, tá? Tá, as meninas sempre me chamam pra andar e eu nunca consigo, cara Aí quando eu consigo... Agora eu vi o clip, tá? Não, eu vi a copa Não, eu vi a copa Eu vi a copa Vamos ver aqui que a gente tem que registrar esse momento nobre As paradas Vamos ver Obrigado. Eu posso registrar o meu colapso? Não, cara, é sério. Eu posso registrar o meu colapso, eu posso registrar o meu colapso, eu posso registrar o meu colapso. Eu fiz o colapso do pessoal na... O nervosismo das meninas. Ih, rapaz, fiquei ali, ó, só dando uma de simpática. Mas, galera, vocês viram, né? Eu juro. Primeiro, eu achei que ele fosse implicar com a placa... Deixa eu ver se eu fechei, fechei. Com a placa lateral. Não, na real, eu achei que ele fosse implicar realmente com o guidom. E ele realmente parou, gente, por causa do guidom. A Mayra aí na frente e eu atrás com o Seca. Vocês viram aí na filmagem, ficou ali mais tempo. Ele fez a verificação, a documentação, tudo direitinho. Mas o que pegou mesmo foi o guidom. Ele me perguntou se o guidom era original. E, obviamente, que eu disse, não é original. E aí, a parte aí mais importante para todos vocês que sempre estão ligados na questão de customização de motos. Ele mediu, ele pegou a trena, mediu a largura do guidom, né? De uma ponta a outra aqui. E depois pediu, tanto para mim, quanto para a Mayra, que está ali na Forte 8 dela também, com o Seca, para sentarmos nas nossas motos, para ele verificar a altura dos ombros. Então, fica aí a dica para a galera que gosta de um Seca lá no céu. Gente, e eles ficaram ali, tudo bobo, porque eu fiquei um tempão ainda conversando. Gente, eu estou emocionada. Primeira vez que a PRF me para. Aí, o policial que me atendeu, que fez a averiguação aqui na minha moto comigo, ele falou assim, a gente não costuma realmente parar a moto custom. A gente sabe que, geralmente, a galera de motoclube e a galera costuma andar mais certinho, né? Tem muito cuidado com suas motos. Mas, faz parte. Aí, eu olhei para ele e falei, não, realmente, eu acho que está certíssimo. A gente que anda certinho, que toma cuidado com as nossas motos, né? Que faz a manutenção certinha. Tenta manter dentro das especificações, melhor ajuste dentro da lei possível. Nós temos o prazer de sermos parados, porque isso mostra para nós que, realmente, o trabalho está sendo feito. E é isso que a gente quer. E aí, eles ficaram ali, todos, né, felizes. E, mais, obviamente, muito gentis, simpáticos. Mas, obviamente, cumprindo o papel deles de fiscalização. Está de parabéns, né, galera da PRF. E a galera que está querendo andar com seca-sovaco lá nas alturas. Por favor, né? Fiquem espertos aí. Eu tive muito cuidado quando eu troquei aqui o guidom. Queria colocar numa posição mais confortável para mim, lógico. Mas, dentro das especificações. Tanto que eu queria um seca maior, mais alto. Porque eu queria aquele igual a Juanita, né? O nosso amigo do Ronco V2, lá do Fábio. Então, para quem vive perguntando aqui sobre o meu seca. Ele é um guidom da Ronco V2. O da Mayra, eu observei, ele é da Wing Custom. Então, são guidons muito bons e sempre aí dentro das especificações, né? Principalmente aqui na questão da largura. Porém, a galera que instala, tá? Cada motociclista que escolhe a altura do seu guidom tem que se atentar quanto a isso, né? Não adianta querer só mostrar a sua personalidade através do guidom mais alto. Você tem que ter muito cuidado com essas questões que estão dentro da resolução aí do CONTRAN. Tem uma live aí conversando com a minha amiga Tabata, que é advogada. E falou um pouco sobre isso aí numa das lives. Tem uma galera muito boa aí que fala de legislação do trânsito, como o canal Manual do Trânsito. Procurem aqui no YouTube. É um canal muito bom. Fala muito sobre a questão de trânsito. Então, assim, nada melhor do que você ser parado e você ter a certeza de que você está certo. Eu já estava com o discurso pronto da placa lateral. Mas, aqui no caso, o guidom foi o que chamou a atenção do policial de forma correta. E eu sabia que estava tudo correto dentro do esquema. A Mayra ficou meio assustada. E quando ela saiu, que ela ligou a moto, saiu acelerando. Eu pensando, puta, Mayra, não acelera não, cara. Senão, ele daqui a pouco vai voltar querendo saber se tem abafador aí no seu escapamento. A Bia saiu também. A Bia também tem um escapamento esportivo. Ela saiu de fininho. E fica aí a dica, né, gente? Procurem se informar. Ah, e quanto a questão aqui do guidom, quando a gente colocou com o riser, a gente se preocupou em o riser não afetar aí essa altura aí pra chegar nos ombros. Porque não adianta você querer forçar, juntar aí a barriga, pra poder ficar com a coluna mais esticada. Porque o policial, ele vai sentir o seu nervosismo ali na hora. Você, como eu falei, nada melhor do que você saber o que você está colocando na sua moto. Ou o que você adquiriu, né, aí na sua moto. Nada melhor do que você ter plena consciência do que está dentro ou não da lei.